O Pedro entrega pra todo mundo, né? Eu já vou... Eu comecei já no vídeo. Ganhando. Cara... Tchau. Uh! E já estamos aqui no meu canal. Como vocês viram, finalizou o vídeo do macaco. Já veio pra cá porque eu ganhei uma e vou ganhar outra. Será? O que vocês estão fazendo, mano? É o... É o macaco mesmo. Como é que chama, mano? É o... É o... Ah, mas vocês ficam mudando de cor. Isso me dá uma raiva. Eu peço perdão... É, quem mudou de cor? Aí, ó. Ih, não tem blue. Se fodeu. Também não tem, Pati. Aí, porra, estádio. Vamos se unir contra os caras que tem... Ih, green é bom. Não tem amarelo no inglês aqui. Eu gosto do green. O green. Green é bom. Bom, macaco! O green é maneiro mesmo. Adoro, adoro greenzinho. Eu prefiro amarelinho. Hum, boa, Pati. Então vai. Manda amarelo mais aí. Eita, boa esperinha. Então manda mais uma aí. Opa, cliquei errado. Porra, não fudeu. Podia ter clicado certo, né? Então manda mais uma aí. Ele manda um quatro, tá ligado? Clicado certo. Ia me salvar aí. Amarelinho é bom, né? Amarelinho. Ah, xuxa, xuxa, xuxa. Porra, mano. Os caras não mantêm a cor, velho. Os caras não conseguem. Não conseguem ficar numa cor só. Eu não entendo. Eu penso. Eu penso. Eita. Manter a cor. Não, ô macaco. Não deixava o cara te pular assim, mano. Me pulou. Foi incrível isso daí. Eu vou até puni-lo por ter me pulado. Ah, me fudi. Toma essa, seu trouxa. Seu otário. Eita, não é que eu dei certo ainda? Driz é mais de meio. Ó a cor da sorte aqui no bonezinho, filhão. Só vamos. Será? Será mesmo que vai? Será que vai? Será? Vai lá, vai você aí, otário. Eu me fudi. Vai, macaco. Vou te dar mais uma chance. De fazer bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado. Vai pra diferença aí que você gosta do azulzinho. Eu prefiro esse verdinho. Eu prefiro esse vermelho. Eu gostei da ideia do Stere, mano. O Stere é um cara cabuloso, velho. Nunca critiquei. Agora ele tá ligeiro. Tá até gritando uno antes da hora ali, ó. Muda pra amarelo aí, Muda pra amarelo aí, Driz. Muda pra amarelo que aí dá pra puni-lo. Nunca critiquei Stere, mano. E o Patife não me fudeu, né? Não, e o Driz me fudeu. Caralho, todo mundo me dando uno. Agora acabou minha festa. Olha como eu vou gostoso. Olha como eu vou bonito pedrando, fumando cocô. Fudeu. E agora? Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Ah, vai vir do monte. Ele não vai nem escolher. Nossa, olha como ele vai. Ah, mano. Stere ganhou. Stere ganhou. Stere ganhou. Stere ganhou. Ah, olha que rabudo. Que rabudo, mano. Nossa. Nossa, que rabudo, velho. De nada, viu, sério? De nada, viu? Vamos ver o vídeo pelo bandido. Galera, deixa o like no vídeo do Patife. Vai no meu canal lá que tem uno. No canal do Stere tem uno. No canal do Macaco tem uno também, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo, tá?